Quando uma estrela cai no escurrão da noite E um violeiro toca as suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados E brilham nele as lembranças dos sertões de luarado Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca a sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos E brilham nele as lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem amam Pois a natureza é isso sem medo nem dor nem cama Todo acertão, toda paixão, se o violeiro toca Tudo acertão, toda paixão, se o violeiro toca Ah, me olhe o violeiro toca Se o violeiro toca Se o violeiro toca Tudo acertão, toda paixão, toda paixão, se o violeiro toca Abre o violeiro toca Abre o violeiro toca E o amor se toca Abre o violeiro 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 toca Obrigado.